É que quando Jesus vem para essa terra, doutor Kelso, a terra que ele encontra era marcada de feitiçaria, crendices, superstições, escravidão, miséria, pobreza, aflição, tudo que era ruim, Jesus encontrou quando ele chegou aqui na terra. Mas a primeira mensagem que ele vai trazer à humanidade, a primeira mensagem que ele vai dar para os seus discípulos, é essa mensagem aqui. Agora imagine comigo, em um mundo sem esperança, em um mundo sem paz, em um mundo onde a desigualdade, o desemprego, a escravidão, a opressão imperava, por que Jesus trouxe essa mensagem? Porque quando Jesus vem, meus irmãos, olhe bem para cá, Jesus não veio para formar um império na terra, Jesus não veio para criar uma cidade na terra, Jesus não veio para criar um governo na terra, Jesus veio para criar cidadãos do reino de Deus. Vocês estão entendendo agora? Jesus não veio para criar uma república de Platão, Jesus não veio para criar uma cidade perfeita aqui na terra. Ele veio para transformar homens e mulheres escravos, negros, humilhados, pobres, sofridos, que atendessem a mensagem do arrependimento, para fazer parte do reino dele. Agora, aqueles que se tornassem cidadãos do reino de Deus, iam ter princípios diferentes e caráter diferente. No reino dele não é quem é poderoso, no reino dele não é quem é rico, no reino dele não é quem é grande, no reino dele não é quem é sábio. Ele veio para transformar e chamar pessoas para o reino dele. É preciso a gente entender isso. Ele não veio com a política do mundo. Fica aperreado. Quanto mais tu passas a ler livros, mais você fica desesperado. Está claro isso? Não é assim? Os homens, olha para cá, os homens mais cultos do mundo, os maiores sociólogos, resolveram o problema de sociologia do mundo, o próprio Augusto Conte não sabia conviver com ninguém. O Karl Marx, na obra O Capital, resolveu o problema da crise financeira do mundo, e quem seguiu a interpretação dele, os países ficaram quebrados. Pense agora comigo aqui. E o homem mais rico do mundo, quanto mais você se enrica, mais tu quer, e mais a soberba entra em você. E você fica preocupado. Quanto mais você lê livro, mais tu fica doido. Porque tu lê, 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 e o livro não resolve os problemas do mundo. A felicidade de Jesus não é o programa da terra. Agora, quando Jesus chega, ele começa a pregar. E o mais interessante aqui, queridos, olha a mensagem dele. Bem-aventurados os pobres. Já observaram aqui? Olha como é diferente. Se no mundo da contramão, era poderoso quem era rico. Era feliz quem tinha dinheiro. Era feliz quem tinha poder. Era feliz quem tinha grandeza. Jesus vem na contramão. Ele abre a boca e diz, bem-aventurado, feliz. São os? Os pobres. Diga aí bem forte. Abre a boca e diga. São quem? Os pobres. Mais uma vez. São quem? São quem?